Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Renó. Estou de volta aqui com vocês e vamos para mais algumas questões para a gente debulhar essa exata aqui. Vem comigo, vamos lá! Vamos lá, questão número 11, questão do DENIT anunciador em 2013. 3. Assinale a opção que não representa um fundamento do modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Então vamos lá, letra A, pensamento sistêmico, B, aprendizado organizacional, C, visão de futuro, D, valorização de pessoas e E, desenvolvimento de sistemas de informação. Pessoal, a Fundação Nacional da Qualidade, ela realmente apresenta alguns fundamentos desse modelo MEG, o modelo de excelência da gestão. Basicamente, obviamente, todos os fundamentos voltados para a gestão da qualidade. Então a gente pensa que, vamos lá, pensamento sistêmico, ele está envolvido na gestão da qualidade? Com certeza, ou seja, você ter a noção do todo, ter a noção de como aquelas áreas da organização elas interagem umas com as outras, você ter noção do que é, qual é o seu ambiente externo, como aqueles órgãos clientes, fornecedores que estão ali em contato com a gente, eles nos afetam. Tudo isso é importante, tá? Então, beleza, é isso aí. Aprendizado organizacional também, maravilha, você ter a organização conseguir aprender com suas, digamos assim, ter práticas de disseminação do conhecimento, ter práticas de bancos de informação e por aí vai. Visão de futuro, com certeza. Valorização das pessoas também. E letra E aqui é a única que não faz sentido, ou seja, desenvolvimento de sistemas de informação. Obviamente que isso aí não está envolvido. O que está, digamos assim, quais são os fundamentos do modelo de excelência? Além dos que a gente falou, pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, a gente tem cultura da inovação, ou seja, você ter uma cultura daquela empresa estar gerando práticas novas, se adaptando aos seus novos desafios. A liderança e constância de propósitos, você manter ali aquela busca da melhoria contínua, orientação para processo de informação, a valorização das pessoas, responsabilidade social, geração de valor, valorização daqueles teus profissionais, você ter um conhecimento sobre o mercado e sobre os seus clientes, e desenvolvimento de parcerias. Então, aqui, gente, é óbvio que você ter, desenvolver sistemas de informação, você ter sistemas adequados dentro da tua organização é importante, mas não é um fundamento desse modelo de excelência da gestão. Então, o nosso gabarito é mesmo a letra E. Vamos lá para a próxima questão. Questão 12 aqui, concurso da Receita Federal Auditor em 2014. Analise os itens a seguir e assinale a opção correta. Vamos lá. Primeiro, a tomada de decisão pode ser descrita como o ato de identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico. Beleza. O que ele está falando aqui? Que a gente toma a decisão, como a gente toma? A gente identifica e seleciona as melhores alternativas, ou seja, um curso de ação adequado para lidar com um problema específico. Está correta essa frase? Está correta essa frase. Então, beleza. A nossa primeira aqui está ótima. Dois. As decisões são normalmente classificadas como programadas e não programadas. Porém, há aquelas que não se enquadram em uma das duas definições e são chamadas de decisões imprevisíveis ou baseadas em incerteza. Pessoal, o começo da frase aqui está perfeito. Essa classificação é muito cobrada em concurso, que divide a tomada de decisão nessas duas alternativas, dois tipos de decisão. O que é uma decisão programada? A decisão programada é uma decisão que é tão frequente, tão recorrente, que a administração já deixa pronto a solução para aquele problema. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você perca a sua carteira de identidade. Aquilo ali, obviamente, você imagina, 200 milhões de habitantes, isso acontece toda hora, alguém perde a sua carteira de identidade. Já existe uma, entre aspas, uma resposta para esse problema. Você vai lá, que eu não faço nem ideia de qual é, mas imagina o que tem. Você paga uma taxa, demora tantos dias, eles te mandam, ou você vai lá pegar. Ou seja, já existe uma solução, uma tomada de decisão pronta, manualizada para aquele tipo de problema específico. Por quê? Porque ele é recorrente. Você não vai chegar lá e o cara vai... Hum, meu Deus, vou pensar agora o que a gente vai fazer contigo. Já existe alguma regra, alguma norma, algo estabelecido de como tratamos esse problema. É a mesma coisa, por exemplo, quando você falta uma prova na faculdade. Ah, segunda chamada. Como é que é a segunda chamada? Você vai lá, o cara da secretaria, olha, você tem que ir... A prova tinha tal, você paga tanto, e por aí vai. Você já existe aquele tomador, entre aspas, de decisão. Aquela pessoa ali que está te atendendo, ela já sabe como reagir. A não programada é o que a gente normalmente pensa quando a gente fala de tomada de decisão. Ou seja, é um problema novo. Ou é algo que não acontece muitas vezes. Você vai ter que, de acordo com aquela situação, analisar qual é o contexto daquele problema, quais são os dados que eu tenho disponíveis, e aí criar uma solução para aquilo ali. Por isso que o nome é não programada, tá? Então, essa é uma classificação muito comum de tomada de decisão. O erro aqui dessa frase é que não existe nessa classificação essas decisões imprevisíveis. Isso aí é invenção da banca. Então, a frase está incorreta. Vamos lá para a próxima. A terceira diz o seguinte, o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes que a ação seja necessária. É difícil a gente dizer que isso aqui está errado. Ou seja, o que que na verdade é o planejamento? Você, obviamente, analisa a situação. Você tem um alvo, um objetivo que você quer alcançar. Você tem uma missão, uma visão, quando a gente pensa no planejamento estratégico, né? Ou seja, você quer antecipar problemas, você quer prever ações que você vai precisar tomar lá na frente, de acordo com os objetivos que você tem. Então, ok, a gente pode considerar que está correta. Então, o nosso gabarito seria mesmo a letra C de casa. É isso aí. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Questão número 13. Ministério da Fazenda, analista técnico, 2013. Sobre o processo decisório, é correto afirmar, primeira frase aqui da banca, a tomada de decisão acontece permanentemente, independente do nível hierárquico. Está correto, gente? Está correto. Obviamente, todos nós, deixa eu botar a canetinha, todos nós tomamos decisões. Não só dentro da empresa, mas nas nossas vidas. Ou seja, eu vou de ônibus ou vou de táxi, vou de carro para o trabalho. Como um sanduíche, eu vou comer no aquilo. Obviamente, pequenas decisões, todos nós tomamos o tempo todo. E dentro de uma empresa, isso não é diferente. Ou seja, não existe só. Muito comum a banca trazer essa pegadinha. Não, tomada de decisão é algo que só acontece no nível estratégico e tático e não no operacional. Isso é papo furado, tá? Ou seja, tomada de decisão acontece permanentemente, independente do nível hierárquico. Verdade. Independentemente do nível hierárquico, na tomada de decisão existem critérios determinados pela cultura organizacional, tá? Pessoal, cultura organizacional, ela condiciona o comportamento. Ela é um conjunto de normas, de valores que são compartilhados, aceitos por boa parte dos membros ou todos os membros daquela organização e ela condiciona o comportamento, como as pessoas vão enfrentar os desafios, quais são as normas, os padrões de comportamento aceitáveis naquele local. Muitas vezes determina como as pessoas se vestem, como as pessoas agem umas com as outras. E elas condicionam também a tomada de decisão? Claro, com certeza, ou seja, independentemente do nível hierárquico, elas afetam todos os níveis hierárquicos, a tomada de decisão é influenciada pela cultura organizacional da organização. Se aquela cultura é mais, digamos assim, conservadora, as pessoas tomarão decisões de acordo com essa cultura. Se é uma cultura mais dinâmica, mais arrojada, também influenciará, será um outro tipo de tomada de decisão, tá? Então, influencia, com certeza, vamos lá, verdade, vamos para a próxima. No processo decisório, a escolha de uma alternativa de decisão leva em consideração que as alternativas encontradas serão ótimas, não bastando que sejam apenas satisfatórias. Pessoal, esse conceito de decisão ótima vai lá da racionalidade e tal, mas é óbvio que na prática nem sempre nós temos alternativas ótimas, ou seja, a melhor alternativa que vai nos levar a um resultado excelente. Muitas vezes a gente tem que escolher entre alternativas, o famoso menos pior ou que vai te causar menos problema. Então, você não tem alternativas excelentes. Você tem, digamos assim, alternativas apenas, como a própria banca fala aqui, apenas satisfatórias. Então, você vai optar, vai escolher pela alternativa que às vezes te gera menos problema, te causa menos atrito, que afeta menos pessoas e por aí vai. Ou seja, que são apenas satisfatórias e não ótimas. Então, o nosso gabarito é aqui a letra A. Duas corretas e a última é errada. É isso aí. Vamos lá para a próxima questão. Vamos que vamos. Questão 14. Ministério da Fazenda também, analista técnico em 2013. Com relação às técnicas de solução de problemas, não se pode... Vamos lá, lembrar aqui. Vamos lá, canetinha. Não se pode afirmar, ou seja, que é a errada. Letra A. O brainstorming é uma técnica de gerar ideias criativas. B. O método cartesiano obedece a quatro princípios. Dúvida sistemática, análise, síntese e enumeração. C. O princípio de Pareto afirma de maneira genérica que 80% dos nossos esforços estão relacionados com 20% dos resultados que obtemos. D. A análise do campo de forças mapeia forças positivas e forças negativas em uma dada situação. E. O diagrama espinha de peixe ou gráfico de Ishikawa é uma técnica que busca a raiz, a causa raiz dos problemas. Pessoal, vamos lá. Questão a questão. Bem interessante, porque mostra várias técnicas. Letra A. O brainstorming é uma técnica de gerar ideias criativas? Beleza, com certeza. O brainstorming é muito conhecido, né? O pessoal brinca que é o toró de ideias, a tempestade de ideias. É aquela famosa dinâmica, aquela reunião, onde as pessoas podem e são incentivadas a dizer lá o que vem na cabeça. Ah, eu acho que devia fazer isso. Ah, eu acho que devia fazer aquilo. E tenta-se, busca-se, não reprimir. Evitar a crítica, ou seja, a busca que sejam geradas o maior número de ideias possíveis para que depois você faça uma seleção do que foi mais adequado, o que foi mais interessante. Então, ela é uma técnica de gerar ideias criativas? Sim. Então, não é a nossa alternativa, não é o nosso gabarito. Letra B. E o método cartesiano obedece a quatro princípios. Dúvida sistemática, análise, síntese e enumeração. Isso também está correto. Basicamente, o método cartesiano tem, digamos assim, esses elementos, esses principais elementos, que é você duvidar sempre, nunca acreditar a priori que algo é verdade, ou, digamos assim, estar sempre testando aquela hipótese. Você fazer uma análise profunda, uma síntese daquilo ali e enumerar. Ou seja, você tentar analisar, quebrar aquele problema em diversas partes, conseguir entender do básico até o mais complexo e por aí vai. Também está correto, não é o nosso gabarito. A letra C é que foi o porém dessa questão. E muita gente chiou, muita gente entrou com recurso. Eu mesmo ajudei alguns alunos a entrar com recurso, mas a banca não aceitou. É muito comum, né gente? Vocês que já estão há algum tempo a mais nesse mundo concurseiro aí, a gente sabe que banca muitas vezes reluta ali a aceitar aquele recurso. Muitas vezes o recurso é óbvio, todo mundo nos fóruns lá, é uma questão absurda e tal, mas a banca é raro mudar realmente o gabarito. O que dizia a ESAF? O princípio de Pareto afirma de maneira genérica que 80% dos nossos esforços estão relacionados com 20% dos resultados que obtemos. Gente, o princípio de Pareto é aquela famosa regra 80-20 ou 20-80. O que ele diz exatamente isso? Ou seja, de que pequena parte dos nossos esforços geram 80%, ou seja, 20% dos nossos esforços, das nossas causas, geram 80% dos efeitos. Por que isso é importante na administração? Porque mostra que muitas vezes você, localizando ali aqueles pequenos fatores, poucos fatores, que geram a maior parte dos resultados, você facilita a tomada de decisão, a gestão. Então é muito utilizado em gestão de materiais, por exemplo, esse princípio de Pareto e em diversos outros problemas. Só que a banca fez o seguinte, ela fez uma troca. Em vez de botar de 20% gera 80%, ela botou 80% gera 20%. Só o problema é o seguinte, isso é matemática. Se 20% dos meus fatores geram 80% dos efeitos, isso significa que 80% dos fatores vão gerar 20%. É óbvio. É matemático. Então, a frase está errada, não está errada. Normalmente se diz assim, normalmente não se diz assim. Normalmente o que a gente fala é o seguinte, olha, 20% dos nossos fatores ou dos nossos esforços geram 80% dos resultados. A banca foi no pé da letra do texto ali que estava no livro, ou sei lá de onde que o cara tirou isso, e considerou que estava errado e dane-se. Mas eu imagino que essa questão, como foi o gabarito, foi considerada incorreta pela banca, ela devia ter sido anulada. Porque a frase continua fazendo efeito, ou seja, de que 80% dos nossos esforços estão relacionados com 20% dos resultados. Vamos lá então para a letra D. Análise do campo de forças mapeia forças positivas e forças negativas em uma dada situação. Corretíssimo, a análise faz exatamente isso, ou seja, analisa quem está a favor e quem está contra um determinado problema. Muito utilizado no Congresso, você analisar quais são os grupos que estão apoiando, quais são os grupos que estão contra uma determinada medida, seja ela qual for. É muito utilizado, está ok. E o diagrama espinha de peixe, ou gráfico de Ishikawa, é uma técnica que busca a causa, a raiz dos problemas. É também uma técnica muito utilizada, que a gente chama de diagrama causa-efeito, o próprio nome já indica isso. Foi desenvolvido realmente por esse teórico japonês, o Ishikawa, herança ali do trabalho do Deming lá no Japão. E ela realmente é uma técnica que busca analisar um problema e suas possíveis causas. Então está ok. É isso aí. O gabarito realmente da banca foi a letra C. Como a gente já disse, deveria ter sido anulada essa questão, mas foi mantida pela banca. Então é isso aí, pessoal. Foram mais umas questõezinhas que a gente analisou. Daqui a pouquinho a gente volta com mais questões para vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau.